Sai, capeta, sai, capeta E o capeta vai saindo, o capeta vai saindo, vai saindo de você O capeta vai saindo, saindo, vai saindo, vai saindo de você Você que é indivíduo, você que é pessoa física ou jurídica O capeta entra e depois sai, você que é o capeta Sai, capeta, sai, capeta Sai, capeta, sai, capeta Sai, capeta, sai, capeta Toca, toca Vai, capeta, sai, capeta Para, teclado Para, teclado Para, teclado Para, teclado Para, 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 teclado Para, teclado Está, capeta De nada Para, teclado Para, teclado